e hoje eu vou mostrar para vocês é incrível incrível estão vendo aqui ó ó e é uma e é um cacho banana quer dizer que é dá até 33 cacho banana num pé só o ave eu já vi na internet dois cachos três cachos assim o tronco sobe assim caiu para lá para cá para cá já vi também eu tinha aqui eu tinha aqui né como era maior maior agricultor com renda habilidade e pequenário do brasil toda equipe reportagem passou na minha propriedade estão ver aqui embaixo que nem anel não é o nessa que quer meu bingolinho não é o bingolinho da banana vocês vão ver aqui embaixo aqui ó expulso assim que eu sei que vocês vão ver a a a a os link tá talvez não você talvez você não vê aí a sobre agricultura familiar ou a reportagem sobre agricultura familiar mas eu tenho aqui a reportagem da agricultura familiar tendo reutilização de resíduos como sendo o maior realizador de resíduos do brasil entendeu como é que é é tem tem tudo aqui embaixo vão ver o link é só apertar assim um para baixo tem um pontinho para baixo aparece o link para você ver tá essa é uma banana que tem dois cachos num coração só meu deus dois coração é dois coração é o três coração ele é capixaba ele fala ela é mineiro não ele é mineiro quer dizer que ele é baiano também que aí é baiano e mineiro capixaba três coração ela é três cidades divide é os três os três estados espírito santa minas gerais e e bahia e bahia então tá aqui o coração né é um é um cacho banana que dá 33 três cachos banana ela ela tá vendo aqui um cacho aqui outra aqui ela também não é mentira não ela é uma variedade banana que eu tenho aqui e ela dá grande não dá pequena não tá eu tô mostrando para vocês aqui uma variedade de banana eu vou cortar esse aqui tem vários cachos banana bom de cortar aqui viu tem que tem que cortar que não marcar como tudo que eu não tô vendendo agora né ó lá vou colocar na uma pausa aqui vou cortar tá caindo ó tá caindo tô gravando ó lá tá vendo aqui ó eu tava mostrando o outro lá pra cá agora eu tô fazendo aula olha lá olha o outro lá atrás lá a galera amanhã está com na cabeça aqui ó entendo lá tá tá caindo minha cabeça aqui ó e também aqui ó falar outra meia roозalık lá atrás eu vou cortar esse aqui oh ah aí ó ok é e dois cacho banana não só como vocês estão vendo aqui ó não é mentira não ó ó ó aqui ó, não é mentira não olha lá o outro maduro aqui no chão olha lá, tá vendo aqui ó, madurinho no chão aqui ó, banana madura no chão aqui ó, que madura banana estraga aqui, aqui ó ó ó, tá vendo aqui mostra aqui a banana, vou mostrar a banana como vocês estão vendo aqui olha essa, mas que bênção ó